A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado por estarem mais uma vez Obrigado gente A CIDADE NO BRASIL E enquanto isso já apareceu mais volta Já estamos no bom caminho E hoje vamos ter uma surpresa Com um grande amigo meu Espero que o som esteja a chegar E pleno em vossas casas Tudo bem? Ora lá Vou dando um feedback Se o som está em condições Por favor Ok? Oi Pedro Grande abraço papai Agradecer um feedback Se o som está em condições Para chegar ai vossas câmeras Pode ser? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um Um percurso Dois Do confinamento Do confinamento Para continuarmos Com os nossos direitos Do confinamento Eu não me embatado Não dá pra esquecer a noção De sentir por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Uma solidão Na hora que você quiser Descer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado pela vossa presença Da segunda parte Dos nossos direitos O som está em condições Gente Feedbackzinho da vossa parte Está bom? Vamos lá Espero bem que sim Oi Sônia em Portugal Oi Raquel Olá Obrigado, Pedro Obrigado, Deus, por fé Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Davi, por amor Paixão por paixão E agora sim, pessoal, no botão Olá, meus amigos, por este regresso Mais uma vez me encontro aqui Para vos dar música, entre aspas No bom sentido E para que vos possa ocupar Nestes finais de tarde De domingo, já estava com saudades Já faz falta qualquer coisa Mas ainda mais saudades ainda Faz aquele contacto Que nós já estávamos habituados Do público Estar com vocês Mas diretamente poderes tocar Poderes abraçar E poderes dizer assim Custou, mas valeu Já cá estou É isso que eu mais espero É isso que eu mais anseio Porque realmente Já chega, já está a chegar E o poder destas pandemias foi fora Gente, espero Para quem está de férias Uma continuação de duas férias Para quem chegou de férias Paciência Vamos retomar ao nosso trabalho A nossa rotina Espero que seja da melhor forma Da melhor maneira Ganhamos, entretanto Carregamos as nossas baterias Para podermos Continuar com o nosso percurso Da nossa vida Do nosso ano Que é mesmo assim Pelo menos para o ano E quem sabe até no Natal Se calhar possa fazer Possamos fazermos surpresas Uns aos outros Podermos à férias já Sem restrições Sem nada Assim vos espero Gente, é um prazer Mais uma vez estar com vocês A iniciar este ciclo De diretos Aqui ao domingo Ao final Ao domingo Ao domingo Ao tarde Para vos encher de carinho E vocês Naturalmente Que enchem a mim também Muito obrigado pela vossa parte Vamos à primeira música Começando com calma Porque hoje Temos uma grande surpresa aí Mais lá para a frente Eu vou fazer um convite Um grande amigo meu Ao Hélio Porque esse rapaz Teve um percurso de vida Que entretanto Parou com a música A vida pronto Não lhe proporcionou Que pudesse continuar Com a música Mas tanto eu Como um grande amigo também Que recebi hoje Tive o enorme prazer De falar Com o Sr. Fernando Calheiros Que está em Leão Na zona de Leão De França Em França Tive o enorme prazer De conhecer esse senhor Não pessoalmente Mas por videoconferência É uma excelente pessoa À partida Também Se calhar Iremos ter novidades De um espetáculo meu Em França Em Leão Porque ele já está a tratar disso Já tratamos de caché Já tratamos de condições E por aí fora Hoje foi essa conversa Também Que me ajudou E deu-me Digamos assim Deu-me um empurrão Um grande ânimo Porque É sinal Que em França Já se faz qualquer coisa E nessas associações De imigrantes portugueses E vai ser com enorme prazer Se calhar Não este ano Como ele disse Até novembro Está Eu entretanto Vou partilhando Os shows Que lá Irão Irão acontecer Mas ele disse-me Que a partir de novembro Ou possivelmente Para o ano que vem Porque irão entrar eleições E por aí fora Mas a partir de fevereiro Março Que se calhar Saberíamos Novidades Assim os espero Com muito prazer E cantar para todos vocês Nossos portugueses Gente Hoje está subindo bastante Obrigado Já estamos Muito mais gente Estão de parabéns Todos Uns com os outros Aliás Também Eu gostaria Que vocês conhecessem Os vídeos Dessas brincadeiras Que eu tenho feito Ou que eu fiz Enquanto estive de férias Umas gravações Caseiras Umas brincadeiras Mesmo Para dizer Que lá está O bichinho da música Toca-nos E nós Precisamos Fazer alguma coisa Por exemplo Precisamos De vos mostrar Alguma coisa E aqui está Esses três trabalhos Que eu fiz em vídeo São videoclipes Lá está São brincadeiras Caseiras Mas foi para vos proporcionar Para que vocês gostassem Naturalmente Gente Vamos à música Vamos à música Vamos iniciar Com a música Uma versão Do Banda Lusa Que é o Saudade Bandida Vá lá Gente Espero que gostem Ah Outra vez Meu coração Te procura Outra vez A saudade Me procura Eu aqui Toda essa saudade Infantida Falta amor Falta você E minha vida Vem viajar No meu corpo Traz-me os sonhos Meus Traz-me voltar Teu sorriso Pela noite Teu Deus E sou Perigo De Teu Pés Estou Apaixonado Abolecido Coração Macuado Mas não tem jeito Eu quero Ver Você E sou Perigo De Amor E sou De Mal Amor Obesas São Amor De Pagamor Mas não tem jeito Eu quero Preciso Preciso De Você Preciso De Preciso De Você Aqui Amor Eu sou Seu Dependente Coração Carente Vai me Alopecer Preciso 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 De Você Aqui Seu Amor Tudo É Saudar Mas não há vontade Que me dá Que me dá Você É Olha a dançar Essas cadeirinhas Já foram arrumadas Cuidado pelo seu tempo Peraí Ah Oh Obrigado Gente por estar ali Beijinhos e relaxes para todos Obrigado Obrigado Me Preciso 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 Seu amor Tudo É saudade Mas não há vontade Que me dá Você Preciso 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 De Você Aqui Amor Eu sou seu Dependente Coração Carente Vai me Alopecer Preciso Preciso De Você Aqui Sem Seu amor Tudo É saudade Mas não há vontade De me dar Prazer Sem Seu amor Tudo É saudade Mas não há vontade De me dar Prazer Oh Já fiz minha gente Começamos para é assim Eu não consigo mais uma vez Não consigo ver os vossos comentários Mas desde já Muito obrigado Por essas interações que vocês fazem Connosco Obrigado Gente Obrigado por estar aqui Vamos à próxima Vamos Mais uma música Mais uma música Bem linda Bem linda Aqui está Bom Vocês conhecem isto Seus absoluta Ai Estou com um bocadinho Nervoso Estou com um bocadinho Ai Meu Deus Meu Deus Não se passa nada Não se passa nada Ai A borboleta Na barriga Mesmo Ai Gente Seja o que Deus quiser Vá lá Gente Vá Vá Calma Calma Já o que você sai Calma Por quê me arrastas dos pés Por que me dou tanto assim E por que não dá sufoca Nada de força pra mim Por que é que eu fico calado Enquanto você me diz Palavras que me machucam E coisas que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama E você finge dormir Mas se você quer, eu quero Eu não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você faria uma ponta Há mais os meus pensamentos Mas acontece que eu Não sei viver sem você E às vezes me diz a favor Me diz o primeiro porquê Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Assim que acabem os seus braços Na hora que você quer Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Assim que acabem os seus braços Não mora aqui O segredo Vamos ao próximo A dançar agora Olá gente Olá gente Vamos lá dançar Então Música de vibe Olá Opa É assim mesmo Gente Espero que sejam todos bem dispostos Espero que esteja tudo bem com vocês Temos música de vibe Bem antiga Bem antiga Para dançar agora Vamos lá Oh Oh Lembra-se disso? Não, não, não Sai do meu caminho Ah, ah É como diz-me estar Se é um mal acompanhado E é um mal acompanhado Ando, não, não Não, não Sai do meu caminho Ah, ah É como diz-me estar Se é um mal acompanhado Ando, não E é um mal acompanhado Ando, não Não, não Não adianta insistir Veio ficar aqui Porque eu já vou embora Você não me despece, por favor, me despece Sai do meu caminho agora Não deixe-se de ir em paz Porque eu não me quero mais De volta com você Quisesse passar comigo A morte do vestido Mas eu pergunto a morrer Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como despeditar Sendo mal acompanhado Não, 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 só senhor Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como despeditar Sendo mal acompanhado Não, 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 só senhor O amor que eu trai Jamais descerai Porque não me despece Esse fóreo das malícias Tem amor e aconhece E eu sento-se com óleo Não me queria nunca tentar Impedir ou viajar Porque não me fico mais Posso ser tanqueado que você Tá longe da sua casa Por favor, me despece em paz Comigo Nunca vi nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como despeditar Sendo mal acompanhado Não, 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 só senhor Não, não, não Não, não, não Sai do meu caminho É como despeditar Sendo mal acompanhado Não, 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 só senhor O amor que eu trai Eu jamais despedirei Porque não me despoca Esse fóreo das polícias De amor e aconhece E a gente se com óleo Não me vi nada comenta Impedir ou viajar Porque não fico mais Não, 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 não Não me vi nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como despeditar Sendo mal acompanhado Não, não, não Só senhor Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho Ah, 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 é como tudo isso que está, é meu palco a acompanhá-los, é melhor andar só assim, oh, oh, peça, ah, mais uma, mais uma, uma música que vocês já não ouvem muito há muito tempo, pelo menos, pelo menos, quem está aqui, vai lá, gente, eu acho que há muito tempo, ou menos, há mais de 3 semanas, vai lá, gente, oh, Onde um gato me falou E a mulher que ele tanto amou Foi embora E em braços escoltadas Ele disse assim pra sua banda Uma canção Onde um gato, um gato, um gato Um gato, um gato Não cagou, sou de mim E só me beijou, me beijou, me beijou Me beijou, me beijou, me beijou Vou fora E o que te furo, que te furo, que te furo E que futuramente vive esse mundo Com o povo, o povo, o povo, o povo Com o povo, o povo, o povo, o povo, o povo Nasce uma bruta, uma bruta, uma bruta Com uma cultura nossa Com uma cultura nossa E o que te furo, que te furo, que te furo E a mulher que ele tanto amou Foi embora E em braços escoltadas Ele disse assim pra sua banda Uma canção E que te furo, que te furo, que te furo E que me beijou, que te furo E no que tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo duramente E me destino com um concurso, com um concurso de treinas Por um nascimento, uma turma, uma turma, uma turma, uma turma, uma turma Uma turma, uma turma, uma turma Essa história me joguei E hoje a função me dizem, obrigado, gente, eu saio comigo Obrigado, 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 obrigado Um dia um gato me falou E a mulher que ele trancou Oh, 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 embora Me intervazem-se contra a paz Eu lhe disse assim pra sua amada Uma canção, que, 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 que De dizer assim Oh, oh, sei que nunca gostou, não cagou Nunca gostou de mim E só me beijou, me beijou, me beijou Me beijou, me beijou Me beijou fora E eu que te, que te ful, que te ful Que te ful, que te ful E eu te ful, duramente De me ter sido um bom 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 Não encontro o sorriso de feia Um nasci um azul, um matou, um matou Uma doutora, uma estrela Obrigado, gente Te amo, seus ensaios Muito obrigado Obrigado, vocês estão Obrigado, obrigado Sara, eu vim a ponte-nura Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo Ponte-nura Sara, não me leves à loucura Oh, 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 oh Quando a noite eu sonhar Eu juro e até chorar Por você, querida Sara Sara, o que foi aquela garanta A misericórdia já foi farta Tente sofrer por mim Graças a Deus Tudo vai entrar Graças a Deus O divórcio vai chegar Essa é a história do joelho Cuidado com os seus pés E o nosso desastre No dia de chegar você vai ver Tudo na vida vai mudar E chupir aqui com você Para a nossa vida vai mudar E vem cantar para todo mundo O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai mudar O divórcio vai chegar Gente, vamos à próxima música Vamos escolher agora a outra Assim quase no mesmo lance Mas com uma batida mais Acho que é isto Aqui vai gente Espero que o som esteja a chegar Em ótimas condições E aí a vossas casas Espero que o seja tudo bem Eu acho que é isto Aqui vamos nós então Eu acho que vamos nesta Nesta, nesta, nesta Vá lá gente Vá lá dançar outra vez O Kizomba 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 E não creas que te haces um favor A valor por aí de mi amor E te burlas de mim E haces desespero Que não é assim E ser querido e não poder sentir O que sinto por ti Comigo! E a vez Nunca me has querido, eu não sei E nunca sido teu, eu não sei Pois tudo tudo, eu não era assim E a vez Que te encerra e agora presumir A hora que o rosto era junto a ti Que destinas de mim E aí E aí Recoberto que caíabas sempre tu Me hastias desde tu zona de tu E aí 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 E como sempre foi o meu dedo Quando pensaste em mim Vem, não creas que este corpo é muito bom É sempre mais feliz que mais amor Que sempre foi o meu dedo Que me abraço, me abraço Nunca habrás querido, e a doce Nunca sido tuyo, e a doce Pois só o teu orgulho era assim E a doce É nunca sido tuyo, e a doce Pois só o teu orgulho era assim É assim, gente E agora eu vou O que é teu mentira é devido E espero que o meu amigo Helio seja preparado Eu vou tentar procurá-lo, eu já o encontrei Porque a tal brincadeira, a tal experiência que nós vamos fazer agora Eu vou tentar chamar aqui um amigo meu Aqui no directo Irão ficar com dois ecrãs, duas imagens Porque o Helio vai cantar para vocês duas canções Uma delas, eu se calhar até Já não sei bem a letra disso Não sei como é que é de começar Mas eu acho que... Porquê? Porque eu esqueci de apontar a música Peço imensa desculpa Mas não faz mal, não faz mal Helio Não tenhas problemas Eu começarei a música sem problemas Seja o que Deus quiser Vou te chamar Helio E se tu aparece Ok? Eu vou tradicionar Já tradicionei E espero que tu esteja a esse lado Ok? Estou aqui A adicionar Está a chamar o Helio O Helio é o rapaz que eu disse há bocadinho Uma pessoa que estava no meio da música Estava no meio das canções Também fazia os seus espetáculos Fazia os seus karaokes E... E no entanto Houve uma fase da vida dele Que ele teve realmente que parar E teve que... Pronto, parar com a atividade musical Entretanto Nós... Tanto eu como o Sr. Fernando Calheira Excelente pessoa também Oi Olá Helio Ah, peraí só um bocadinho Só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho Ah, agora está bom Agora está bom Eu vou vos apresentar agora um grande amigo Há pouca data Mas, de qualquer das formas Uma pessoa excelente também Uma pessoa muito humilde Uma pessoa muito simples E Helio Ah... Queres dizer alguma coisa ao pessoal? Eu acho que já está melhor Já está? É sim Estamos convivendo Estou, estou, estou Pronto É sim Já agora desejo uma boa noite a toda a gente A quem está assistindo o Sr. Paulo Um... решia que o Sr. Paulo É um... É... Pode falar lhe. a mães, muitas felicidades, muita saúde, que os últimos meses que tivemos foi complicado para toda a gente e então eu depois de seis meses depois de seis meses saí hoje com a minha família porque na zona onde a gente está sinceramente ainda está um bocadinho complicado mas pronto uma situação que eu ia falar ao bocado é que o Hélio também está cá em Inglaterra mas está em outro estado, digamos assim, o Hélio está mesmo em Inglaterra eu estou no país de Gales é diferente, aqui vai sendo um bocadinho a situação vai sendo um bocadinho não com aquela imposição direta, com aquela imposição a 100% porque as pessoas, graças a Deus não se vêem muitos contágios por aqui mas onde o Hélio está realmente é uma situação que está mais grave na Hélio aqui é Leicester é a zona isto fica eu não sei explicar bem mas é uma zona muito muito, muito complicada aqui ainda isso fica mais a norte da Inglaterra não é Hélio? não sei não sei porque eu também é assim eu também estou aqui mas eu tive eu neste momento estou pronto com problemas de saúde não é? e nunca nunca me informei bem para que lado é que fica se fica na hora também estás aí a partir também estou há dois anos há dois anos só estou um ano mais que tu rapaz eu vim da Alemanha direto para aqui só estou mais um ano e também não sei bem onde é que fica isto mais ou menos Hélio mas você na Alemanha? sim estamos chegando na Alemanha claro que sim claro que sim exatamente a zona de Estutegar é assim mesmo Hélio eu vou vou colocar vou colocar a tua música tu vais começar a cantar eu vou estar caladinho vou estar desse lado mas caladinho vou aproveitar vou acender um cigarro neste intervalo a tua primeira música aquela que nós combinamos certo? eu vou colocá-la aqui mas tu vais cantar desse lado certo? seja o que Deus quiser estás pronto? sim força aí vá lá seja o que Deus quiser e aqui vai gente aqui vai Hélio por todos nós aqui no direto do Paulo Ferreira na Ale vá lá força aí do Paulo Ferreira do Paulo Ferreira do Paulo Ferreira O amor, o amor, o amor, o amor Eu me dá um contudo sem me dar Minutos e o tempo não tem para dar A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Grande abraço, cara! Muita felicidade! Um beijo pra frente, ok? Um beijo pra frente, fala com força! Agora, vamos lá! Vamos lá! Minha senhora, 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 Igual a minha senhora, 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 minha sen Com certeza, toda a gente gostou hoje desta tua intervenção aqui, rapaz. Muitos parabéns, estás de parabéns. Essa tua nova, nova entrares para essa comunidade é para continuar. Tanto eu como o Sr. Fernando de Calheiros, nós vamos impulsar para a frente, vamos fazer ao máximo com que tu sigas esse teu caminho novamente, porque é isso uma coisa que tu tem que gostar de fazer. É o que eu digo, nós sempre fazemos aquilo que nós gostamos, que não somos nada na vida. Certo, Lélio? Claro, claro, isso é verdade. Todos nós temos que nos ajudar. Não só estou a falar de Cid, de Sr. Fernando ou de mim. Todo mundo tem que se ajudar uns aos outros, porque... Isto, para aquilo que eu vejo hoje em dia, há só pessoas que querem mal, mas a gente tem que ir ao topo. Infelizmente, mas nós com certeza, todos juntos, com certeza que a malta consegue ultrapassar isso. Lélio, eu vou-te agradecer. Se Deus quiser. É, se Deus quer, com certeza. Uma boa noite para todo mundo, uma boa noite para si, Sr. Paulo. Um grande abraço para si. Sr. Paulo, não quero que tu me digas, quero que tu me trazes por tu. Sr. Paulo, ao Paulo, sabes como eu sou, eu... Ah, ok, assim está melhor, assim está melhor. Sr. Paulo. Ok, Lélio. Muito obrigado. Eu te digo uma boa noite, uma ótima continuação, uma ótima continuação, e para a sua família também, neste caso, não é? Obrigado. E a gente vai se comunicando aqui, e espero que recorra tudo bem, neste direto. Corre sempre. Corre sempre. Lélio, muito obrigado pela tua presença aqui. Uma grande salva de palmas da nossa parte para ti também. Foi uma estreia aqui nos meus diretos. E é sempre um conhecimento de gente nova. Obrigado, Lélio, um grande abraço. E agora por mexer aqui e te agradecer para desligar-nos o teu direto de tu, ok? Obrigado, Lélio, e continua por aí, ok? Ok. Abraço. Obrigado. E é assim, minha gente, assim vai continuar o nosso direto aqui. Com certeza, eu acho que conseguirei. Ah. Ok. Ok, já está, Lélio. Ok, tudo bem. E nós vamos continuar com o nosso direto. Este rapaz é um rapaz super humilde, uma pessoa super educada, uma pessoa que precisa ser acarinhada e dar-nos continuidade ao trabalho que ele fazia. Eu vi os vídeos dele aqui há uns anos atrás e ele tem capacidade para isso. Portanto, ele teve uma má fase da vida dele e aqui estou, tanto eu como o Sr. Fernando, pelo menos pessoas que o acarinham e que estão mais do lado dele, quase todos os dias comunicamos. Mas é assim que se faz, gente. Um grande abraço para todos por estarem a ouvir e muito obrigado pela vossa presença. Hoje chegamos a um patamar bem alto. Nós passamos a cento e qualquer, 114, salvo erro, visualizações. Já conseguimos e estamos. E com certeza iremos estar cada vez, cada fim de semana que passe, neste segundo ciclo de diretos, espero bem que os números disparem para fora das audiências e compartilhando com os vossos amigos, com os vossos grupos. Porque ainda esta semana me mandaram solicitações, quando pus, portanto eu coloquei ontem ou anteontem o posto e mandaram-me solicitações da América, de Sidney, do Canadá, da Austrália. Mandaram-me do Luxemburgo, pessoas a incentivar para que continuassem com os diretos. Gente, vamos à próxima música. Vamos lá, gente. Não há tempo a perder. Hoje não há tempo a perder, gente. Ok. Vá lá. O grande Hélio foi espetacular hoje. Sim, senhora. Sou muito contente. Sou muito contente porque o nosso direto moveu espetacularmente bem. Obrigado, Hélio, pela tua presença. Vamos, vamos aqui, então, escolher mais uma musiquinha que vai para dançarmos porque é música de bar, não é? Vamos dançar música de bar. Vamos ver. Olá. 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 E a maioria dos anos de idade, Nasce o frio que é me canto, É lindadinhas nos virais, Nasce com os olhos pretidos, Nasce o medo do inverno, Só ora o braço seguir em coragem, Quando mora, 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 O braço é pra te esquecer, Esquecer, esquecer. Fala comigo, não sei! Fala comigo, não sei! Fala comigo, não sei! Fala comigo, não sei! Fala! Fala comigo, não sei! Fala comigo, não sei! Fala comigo, não sei! Fala comigo, não sei! Fala! Fala comigo, não sei! Fala! Fala! Fala comigo, não sei! Fala! 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 Bem-vou-se de brincar, da casa é melhor ao sol Pega-se o mais de brilhar, vamos ficar até o bar, vamos ficar Minha gente, apenas 5 minutos de intervalo, não saiam do lugar Vão ficar com música, 5 minutinhos, ok gente? Até já, até já pessoal Olá gente, já quase entraram na música, depois fazemos 5 minutos de intervalo, gente São só 5 minutos pessoal, até já Amém 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 Amém. 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 Os meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de suor Hoje cai o meu olhar Baby, vira-te tão longe De tão recente Tá lá fora de sentir Baby, me ouvir do seu nome Saudade responde Ela não está aqui O sol vem me tocar Para ser um beijo cedo Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Baby, me deixe tão longe De tão recente De tão recente Além do outro som Oh, baby Eu ligo do seu nome Saudade responde Ela não está aqui A sua galá Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de suor Hoje cai o meu olhar E uma lágrima de suor Baby, me ouvir do seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Oh, baby Baby, me ouvir do seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Eu também Puxaram desta ? Faz um beijinho para o coração Vamos à próxima Próxima música Hoje Estamos a dez minutos do nosso final Isto é mesmo assim Gente Vamos Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma É engraçado Eu disse aqui vai Mas Eu não escolhi a música Ah lá Vá lá, vá lá, seja o que Deus quiser. Ah, ok. Depois lembra-me dessa música, ok? Pode ser? Pode ser? A seguida, a seguida, Riquel, a seguida eu quero isto. Vá lá a próxima música, também para dançar. Vá lá, pessoal! Vá lá, pessoal! Vá lá, pessoal! O que me torna no mundo da liga de uma 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 amigas. A cor da noite eu tenho um barco para que o sonho nasceu. A glória do amor, é que o meu amor, é o céu de curar, Ainda a cor desse mal-doa, eu acho que a sua morte, Enquanto a noite, mais sempre estando, no braço, no braço, Os cidades da vida, o nosso lugar, se for o meu amor, Ainda a cor desse mal-doa, eu acho que a sua morte, Também estou embora, puxado aos minhas portas, Tocinho de novo, eu quero sair, 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 Lançar o fundo, eu vou ao redor, e o braço é bem, O pé de piscor, é no ar, aqui na zona, a sua, Enquanto a noite, mais sempre estando, no braço é bem, O pé de piscor, é no ar, aqui na zona, a sua, Ainda a cor desse mal-doa, eu acho que a sua morte, Enquanto a noite, mais sempre estando, no braço é bem, O pé de piscor, é no ar, aqui na zona, a sua, A cor desse mal-doa, eu acho que a sua, A cor desse mal-doa, eu acho que a sua, Enquanto a noite, mais sempre estando, no braço é bem, O pé de piscor, é no ar, aqui na zona, a sua, A cor desse mal-doa, eu acho que a sua, E agora, oh! 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 Pior, pior sensação que está vivendo Como assim é o amor que o homem me reforce Sinto que também está sozinho A nossa saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você é o que me ama Eu duvido que você é o que me ama Por mim, acredito E a paixão, porque acredito Seu peixe, sou meu acredito Coral brilha que agora se subiu Acredito, e a paixão, porque acredito Seu peixe, sou meu acredito Coral brilha que agora se subiu Assim, minha gente, se despeço Um grande abraço a todos, beijinhos Muito obrigado por terem estado aqui conosco Mais uma vez, e para a próxima semana A partir das 19h, no próximo domingo Contem comigo, gente Obrigado pela vossa presença Partidem-nos com os vossos amigos Com os vossos grupos E mais uma vez, obrigado Cuidem-se, protejam-se Boa semana de férias para quem estiver de férias E boa semana de trabalho Para quem for trabalhar Gente, um grande abraço e beijinhos para os outros Obrigado, obrigado por terem aqui Obrigado, tchau